Fala galera, bacana! No vídeo de hoje nós estaremos reciclando aqui esta arte, né? Nós vamos utilizar esse background e vamos trazer uma ideia diferente aqui para o nosso post. Tá legal? Eu espero que vocês curtam este vídeo. Se esse vídeo vale o seu like, deixe seu like. Se vale o seu comentário, deixe seu comentário. Mas cara, eu preciso muito da sua ajuda e conto muito com você para a divulgação do canal e para que você possa me ajudar aí no compartilhamento, like, comentário, enfim. Beleza? Vamos lá para o vídeo. Dando continuidade, nós vamos desmanchar aqui essa estrutura. Então logo eu vou deletar aqui alguns textos. Eu vou só pegar aqui, vou arrastar para o lado isso aqui. Isso eu vou tirar, vou deixar só essa parte do texto. Aqui também eu irei tirar. ou melhor, vamos tirar isso daqui também e vamos ficar apenas com isto, tá? Eu vou tirar essa base, vou tirar essa luz, essa luz. O que está no fundo também irei remover e irei remover também a fonte, né? Então vamos ficar apenas com isso daqui. Vamos começar aqui. Pensando aqui nessa parte, nós vamos ampliar aqui o nosso background e eu vou jogar isso aqui no fundo. Então eu vou fazer um Power Clip. Venho aqui e aplico o Power Clip já de cara. Agora eu vou pegar aqui, vou entrar dentro do Power Clip e eu vou começar a minha edição. Então eu venho, vou reduzindo e encontrando aqui o melhor posicionamento da imagem. Veja só que aqui eu já começo a ter um posicionamento da minha imagem um pouquinho diferente, ó. Então eu vou fazendo isso aqui, encontrando posicionamento. Eu acho que aqui ficou bem da hora. Então eu vou deixar assim, beleza? Então agora vamos continuar aí o nosso projeto. Eu vou pegar já já aqui de cara o cantor e vou dar um Ctrl-C, um Ctrl-V. Vou vir aqui em efeito, ajustar e vou em níveis. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu redefinir pra você ver. Eu vou puxar. Você pode, você tem essas alças aqui, ó. Você pode puxar tanto isso aqui pra frente quanto isso daqui pra frente. Daí você vai dar um OK. Aí você vem aqui em bitmaps, converte em bitmaps, tá? Pra acabar com a característica da imagem original. Vem em rastreio de bitmaps, você pode vir em rastreio de contorno, imagem de baixa qualidade. Daí você dá um OK. Pronto. Coloca aqui nessa cor, ou vamos pegar duas novas cores aqui, ó. Vou pegar essa cor e esta cor. Então logo eu irei adicionar essa cor aqui, vou mandar pra baixo com o Ctrl-P de Down. E aí com a setinha eu vou jogar um pouquinho pro lado. Vou dar um Ctrl-C e um Ctrl-V. Já vou jogar um pouquinho mais pro lado. E um Ctrl-P de Down pra deixar basicamente nesta posição. E aí já começa a ficar mais cartunizado. Beleza? Agora nós vamos entrar, eu vou trocar esse... Eu poderia trocar essa parte aqui de dentro. Vamos fazer aí o projeto e vamos ver se há essa necessidade, tá? Então eu já vou começar aqui também fazendo o seguinte. Pegando este texto, eu vou trazer ele pra cá. Vou colocar aqui nesta cor. E aqui eu vou colocar um 18, que é a data. Vou diminuir ele aqui, ó. Vou pegar o retângulo. E aí eu faço um quadrado perfeito com o Ctrl-P pressionado. E já adiciono logo o amarelo. Mando pra baixo com o Ctrl-P de Down. Seleciono tudo. Dou uma tecla C e uma tecla E pra o alinhamento. Vamos aumentar aqui o tamanho deste 18. Vou deixar basicamente aqui. Vou fazer aqui uma cópia. Uma cópia trazendo pro lado. Eu vou colocar Brasília DF. Lembrando que se trata de um projeto fictício. Tá legal? Então, ó. Vamos reduzir aqui o tamanho deste texto. E aí eu vou fazer uma cópia com o mouse. Eu clico, arrasto com o Shift. Quando estiver aqui nesta posição, dou um clique no botão direito sem soltar o esquerdo e solto tudo junto. Agora aperto o Ctrl-R algumas vezes definindo aí o tamanho do espaçamento que eu quero. Se eu não gostei do espaçamento, venho aqui e faço outro e Ctrl-R novamente. Daí sim. Digamos. Gostei do espaçamento. Vou deixar basicamente aqui. Se quiser deixar no centro, agrupa tudo. Pressiona Shift. Seleciona a base. E aperta a tecla C. Eu acho que aqui já ficou da hora. Já tá bom. Então, o que que eu faço? Vou pegar esse pequeno texto aqui. Vou trazer ele pra base. E aqui eu vou colocar o seguinte. Flyer. Vamos colocar tudo maiúsculo. Flyer de agenda CorelDRAW. Vamos colocar aqui um tracinho. Pronto. CorelDRAW. Daí, vamos deixar ele aqui no centro também. Ó. Vamos lá. Então, seleciono ele aqui. E vai ficar no centro. Pronto. Centro. Agora eu vou fazer aqui, ó. Com a ferramenta retângulo, um retângulo. E vou colocar esse retângulo com esta cor. Vamos diminuir. Diminuir aqui também. E vamos arredondar os cantos com a ferramenta forma. Seleciono tudo. Ó. Seleciono tudo. Tecla C. Tecla E. Pressiono Shift. Tecla C. Pronto. Vai ficar assim. Aqui, ó. Nós podemos colocar um quadradinho também, tá? E aí eu vou colocar esta cor. E vou puxar este texto pra cá. Ó. Vamos puxar esse aqui pra cá. Eu vou até colocar ele de amarelo. E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Que é a agenda de janeiro. Aí sim. Vamos deixar aqui. Que aí dá essa ideia que é o mês de janeiro, tá? E vai ficar assim. Se você não quiser deixar tão simples assim. Ah, tá simples demais esse card. Vamos modificar isso aqui. Converte isso aqui em curvas com o CTRL Q. Pega a ferramenta forma. Clica aqui gerando um ponto. Leva pra dentro. Clica aqui, ó. Gera uma aqui. Gera outra aqui. Gera mais uma aqui e outra aqui. E gera uma aqui também. Aí você puxa aqui pra baixo. Ou faz o seguinte. Gera mais uma aqui. Faz isso aqui. Leve isso aqui pra dentro. Vai trabalhando aí, ó. Leve isso aqui um pouco mais pra dentro. Pega esse. Leva pra cá. Pega esse. Traz pra cá. E daí você vai montando aí a estrutura. Falando, ó. Quero mais ou menos assim. Vamos deixar assim, ó. Vamos gerar mais uma aqui. Vamos deixar assim. Esse daqui, vou pegar. Vou abaixar um pouco mais. Daí você vai sendo criativo aí, né? Então vamos aumentar aqui um pouquinho. Vamos deixar basicamente assim. Vamos trazer alguns elementos a mais aqui pra o nosso layout. Tá vendo aqui essa setinha? Vamos pegar aqui a ferramenta retângulo e vamos rotacionar. Aí eu vou dar um ctrl-c e um ctrl-v. Vou diminuir trazendo pra dentro. E aí sim, eu posso pegar aqui uma linha e posso traçar essa linha aqui, ó. Fiz isso aqui ou vou trazer aqui pro centro. Fiz isso aqui, posso ir reduzindo aqui o quanto eu quiser. Depois eu faço um preenchimento inteligente. E aí eu só tiro e vou trazer pro lado. Cara, existem diversas técnicas pra você deixar isso aqui bem feito, bem organizado. E ter essa noção, por exemplo, do que colocar no layout, né? Observando a estrutura de fundo. Então dá pra fazer muita coisa bacana, mesmo você sendo iniciante. Tá legal? Então, caso queira conhecer os nossos cursos, os links dos cursos vão estar aí na descrição do vídeo. Você pode clicar e ver mais sobre os nossos cursos. Vou pegar aqui, ó. Eu vou dividindo essas setinhas. Vou trazer uma pra cá. Aí eu venho aqui. Jogo assim pra dentro. Aumento um pouco. Vamos posicionar mais ou menos aqui. Vou colocar nessa outra cor agora. E como eu não tenho uma forma pra aplicar um Power Clip, pra eu não perder a minha forma. Eu vou criar aqui e vou mandar pra cima com o Ctrl Home. Depois eu aplico o Power Clip. E aí vai ficar assim. Vou pegar essa daqui e vou diminuir. Caso você queira, né? Você também pode fazer o seguinte. Falar, vou pegar essa daqui e vou modificar. Daí você vem e já coloca ela aqui em cima com outra... Só com uma linhazinha, tá vendo? Ou coloca mais ou menos aqui, ó. Que já tem muita. Então, coloca mais ou menos aqui. Se você quiser colocar um xizinho, coloca um xizinho. Por exemplo, pega aqui, ó. Pra não ficar tudo muito repetido. Cria aqui um sinalzinho de mais. Ou até mesmo um... Vamos fazer isso aqui. Isso. Ó, vem aqui, solda e daí você rotaciona. Agora você já tem um xizinho, cara. Daí você coloca onde achar melhor. Colocar aqui. Entendeu? Coloca um outro aqui, ó. Um pouquinho maior. Isso. E daí faz isso aí no seu layout que vai ficar da hora. Vai colocando aí uns elementos. Vendo se tá bom. Também não coloca assim tudo de qualquer jeito, não. Veja se tá legal. Se tiver legal, aí, beleza. Você aplica. Caso não, deixa sem que vai valer muito mais. Tá bom? Então, ó. Deixa assim. Isso aqui, vamos usar? Não, né? Então, vou tirar. Eu acho que dá pra melhorar ainda. Vamos entrar aqui dentro. Deixa eu entrar aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui pro lado. Eu vou entrar aqui dentro. E vou fazer aqui uma captura dessa elipse aqui, ó. Dessa parte, né? Eu gostei disso aqui. Então, vamos pegar aqui. Pressiono shift, seleciono fundo e faço uma interseção. Vou dar um ctrl x. Agora, eu clico fora com o ctrl. Dou um ctrl v. E aí, eu vou deixar ela aqui, tá? Vou pegar aqui a ferramenta caneta. E aí, eu vou começar a fazer o meu desenho aqui, ó. Só pra você ver. Eu vou marcar com essa cor aqui. Então, vou... Vamos pegar mais ou menos aqui. Olha só. Vou pegar basicamente aqui. Opa! Vou pegar mais embaixo aqui, ó. Tá legal? Vou fazendo isso. Vamos colocar nessa cor aqui. Que aí você que tá me acompanhando, visualiza certinho o que eu estou fazendo. Pronto. Ambos estão aqui dessa cor, né? Você pode colocar preto. Você pode colocar a cor que você quiser aí. Vamos colocar essa mesma cor em ambos. Isso. Aí, eu vou pegar essa peça. Vou até fazer uma cópia aqui. E vou fazer um power clip, ó. Pego aqui. Power clip. Vou dar um... Uma arrastada pra cá de novo, ó. Pega aqui. Power clip. E aí, o óculos vai ficar dessa forma. Ficou bem estiloso, né, cara? E aí, isso aqui que nós tiramos. Eu posso apertar P. Que vai voltar pro lugar. Então, voltou pro lugar. Isso aqui pode continuar aqui. Não dá pra perceber que nós cortamos. E até então, o nosso projeto tá ficando assim. Já tá bem legal. Bem melhor do que antes. Eu vou pegar aqui o personagem também. E vou aqui em efeito. Ajustar. E vou em lab de ajuste de imagem. E aí, eu acho que nós vamos puxar aqui somente o brilho. Um pouco pra trás. E eu acho que tá legal só pra enquadrar ali. Eu acho que tá bom assim. Vou aumentar um pouquinho aqui mais esse janeiro. Isso. E nesse caso aqui, não é pra enrolar, mas você pode pegar aqui, ó. Vamos tirar isso aqui de novo. Tá atrapalhando. Vou pegar esse fundo. Vou dar um CTRL V. Vou colocar mais ou menos aqui. Vou mandar pra baixo. Coloca aqui pra cima. Levo. Escolhendo uma posição. Daí, eu aplico uma transparência. Só pra mesclar algumas outras sombras ali. E aí, eu posso fazer aqui uma espécie de... Talvez uma interseção. Não sei. Eu acho que não, né? Acho que não vai dar pra fazer interseção. Vamos ver. Ó. Fizemos ali a interseção. Vou trazer agora pra cá. Eu vou colocar basicamente aqui. Vou mandar pra cima. Isso. Eu quero que tenha uma parte diferente aqui. Vamos pegar essa. Isso. Acho que abaixo aqui. Talvez abaixo aqui assim, ó. Não sei. Deixa eu ver. E aí, eu vou mudar aqui um pouco a direção. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Isso. Eu acho que tá legal. Ficou bom. Vem aqui e faço uma interseção. E aí, vai ficar assim, ó. Bem coloridinho. Bem da hora. Cheio de mesclagem. Você pode colocar aqui também o overlay depois. E aí, você só volta isso aqui com a tecla P. Se você tiver achando esse risquinho aqui bem exagerado, oculta ele aqui, ó. E deixa só esses daqui. Vou abaixar esse aqui um pouquinho. Deixa só esses aqui. Aqui nessa base, se você quiser colocar um nome, tá? Você vai fazer o seguinte. Vamos tirar novamente. E vamos entrar dentro desse Power Clip. Vamos lá. Ó. Então, eu tenho que entrar ali dentro do Power Clip. Ó. Selecionei. Então, eu vou em editar. Aqui, nós vamos pegar e vamos criar com a caneta mesmo uma linha. Fazendo isso. Vamos levar pra cima. E vamos fechar aqui. Daí, eu vou colocar esta cor. E pronto. Vou tirar. Vou entrar aqui dentro. Vou pegar esse texto. Vou novamente aqui, ó. Com o Alt, eu vou clicando. Entro aqui no Power Clip. Dou um Ctrl V. Vou aumentar. E aí, eu coloco agenda. Calma. Ah. Não tá escrevendo? Não entendi o porquê não está escrevendo. Agora sim. Agenda. Posso pôr mensal. Agenda. Mês. Vamos deixar assim. Ou só agenda. Vamos deixar só agenda. Aí, eu vou vir aqui. Vou rotacionar. E vou encaixar aqui, ó. Daí, eu posso ir diminuindo, tá? Ó. Faço isso. Posso ir diminuindo. Pego a ferramenta forma. Aqui, eu posso trabalhar o espaçamento. Tá vendo? Eu posso duplicar isso aqui também. Coloco mais ou menos na posição. Venho, dou aquela duplicada aqui, ó. Pronto. Só formando o nosso letreiro ali, né? Então, olha só. Agora eu aperto a tecla P. E aí está o nosso projeto. Bem legal. É um projeto... Aqui, ó. Essa bolinha aqui eu vou tirar porque ela está por cima. Daí. É ou não. Posso mandar um pouquinho aqui para baixo. Deixa eu ver. Ou até jogar uma transparência aqui só para ela aparecer melhor. Mas é isso, cara. O projeto aí que nós utilizamos a outra estrutura, assim. A foto, né? As fontes. E já criamos outro layout aqui em cima. Fácil, fácil. Então, é isso aí. Me diz aí o que você achou nos comentários. Deixa o seu like, o seu comentário. Com um joinha aí. Se... Se você gostou do vídeo, compartilhe também esse vídeo, tá? Lembrando, cara, o seu apoio é muito importante para mim. Então, deixa o seu like aí. Vou nessa. Eu muito obrigado por ter assistido. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.